Música 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 O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. O cara não chegou na hora, o cara não chegou na hora. 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 Fiquei bem ótimo ali o cara falando pra mim, jogando meu bicho, o time do Cigane falando pra mim assim E outra coisa, eu que tô na linha né, eu sei lá, você tá lá no meio, você viu, saiu, você tem certeza que a bola não saiu? É logo! Vai no chão! Vem cá! Ixi, quem deixar cair sai? E aí, o cara tá ganhando o violino, o cara tá ganhando o violino, o cara tá ganhando o violino, o cara tá ganhando o violino O cara quer ir lá, o cara, o cara, o cara, não tinha bancar, nem bancando não tá, mas... Olha o mapa aí lá, só lá Olha o mapa aí... a caneta caiu e nadinha olha chama o brilho Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.